O mundo quer você, o mundo quer a mim, enquanto temos alguma coisa a oferecer-lhe. Como um traficante de drogas que quer o jovem, enquanto esse é o usuário, enquanto esse tem o corpo para se prostituir, enquanto ele tem dinheiro para comprar, quando não quer mais, elimina-o! Se você quer aprender a ser líder, entre na escola do Big Brother, elimine os problemas, elimine as pessoas, elimine as pessoas do seu grupo. Há uma pessoa no seu grupo que incomoda, votem, façam a reunião e eliminem! Mas não se esqueçam que aquele que eliminar o seu irmão, será eliminado da face de Deus! Porque o que fizer o menor dos meus irmãos, é a mim. Su nome é Jesus Cristo, e tem hambre, hambre, hambre. É esse Jesus Cristo, com fome, caído, jogado, espoliado, maltratado, pisoteado. É a esse que eu e você somos chamados, a levar os carismos que o Senhor nos deu. Mas enquanto queremos carismos para nós, vamos nos transformando naquele mar morto.